Olá, Deus abençoe, eu sou o pastor Edivaldo, estou com a minha esposa, pastora Vanessa, a minha filha Valentina e quero instruí-los, dar uma direção, como se aproximar diante de Deus, aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você, mas com sinceridade, nada de farsa, nada de uma forma que Deus não se agrada, os que se rendem aos pés do Senhor, eles se apresentam com sinceridade, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe a intenção e a motivação do seu coração, seja sincero, seja fiel, seja como um Davi, um Abraão, um Josué, homens que viveram com sinceridade e se tornaram homens poderosos no nome de Jesus, nós queremos desejar para você um Feliz Natal, um Natal poderoso, um ano de 2024 glorioso em nome do Senhor Jesus, Feliz Natal!